Opa, muito boa tarde pra você. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto, e nós chegamos com mais um programa Os Donos da Bola, ao vivo pra você, aqui na tela da Band Vale. E pra começar bem a minha semana, eu tenho que falar com ele, né, Antônio Carmo, meu parceiro? Boa tarde. Boa tarde, sem falar de campeonato brasileiro aqui, tá certo? Deixa eu mandar um grande abraço pro Corintiano Cláudio, que é da segurança lá da Catedral São Dimas, e lá do Hotel Rupemo, o grande Nelson Bento, comendador Bentinho, nos acompanha todos os dias, o pessoal, o Zé Luiz, que é o gerente do hotel, o pessoal nos acompanha todos os dias, muito obrigado. Tá certo, obrigada a você também que nos acompanha, seja de onde você estiver no seu horário de almoço, ou aí na correria do dia a dia, né? E a partir de agora, você pode interagir conosco ao vivo, pelo seu celular, pelo seu telefone, né, celular, telefone, pelo seu notebook, fique à vontade. Facebook.com.br, os donos da Bola Vale, pode mandar a sua opinião hoje, ou a sua pergunta para Antônio Carmo sobre o seu time do coração, ou sobre o seu rival também, viu? Neste fim de semana, inclusive, as equipes da nossa região conquistaram resultados importantes dentro de campo. Hora da nossa agenda esportiva. Pela semifinal do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São José venceu 15 de Piracicaba na última sexta-feira, fora de casa, por 4 a 2. Na Copa Paulista, a Águia somou 3 pontos no sábado, após derrotar o Atlético Sorocaba por 2 a 1 no estádio Martins Pereira. Já no domingo, o Taubaté enfrentou o Santo André na capital, e as duas equipes ficaram no empate, em 1 a 1. No Campeonato Paulista da segunda divisão, o Mantiqueira confirmou vaga neste domingo para a próxima fase do estadual, após empatar em 1 a 1 com o Guariba, no estádio Dario Rodrigues Leite. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Guará voltou a vencer na competição, depois de derrotar o Caxias neste domingo, fora de casa, por 3 a 0. Daqui a pouquinho a gente fala de futsal, fala de basquete, fala de vôlei. Por enquanto, futebol Antônio Carmo, finalmente a Águia do Vale, venceu no Martins Pereira 2 a 1. O que a gente pode dizer dessa partida? Pois é, a vitória era aquilo que se esperava para um time desesperado em busca de uma recuperação. Ela veio, 200 forcedores tiveram no Martins Pereira ontem cedo, e o time ganhou, e pelo que foi dito, convenceu. Ganhou com méritos do Atlético Sorocaba, que é um time de Série A 1 do futebol de São Paulo. Fez 2 a 0, aí teve o Maico, que esse jogador, a Copa Paulista serve para isso, na verdade, né, Andressa? Para você tirar um, dois, três jogadores. Para ver o jogador que serve para poder aproveitar depois, né? Apesar do jogador não ser do São Zé, ser da empresa, terceirizadora que comanda o futebol, não tem nada a ver com o São Zé, mas é um jogador que vai mostrando qualidade. Já fez 4, 5 gols na Copa Paulista, ontem fez um belo gol, foi o segundo gol do São Zé no começo do segundo tempo, mas aí como ele já tinha cartão amarelo, ele tirou a camisa para comemorar, a gente pode não concordar com isso, né, da arbitragem. Mas é a regra, determina o árbitro, tem que seguir a regra, deu o segundo cartão amarelo, como ele já tinha, e o vermelho, o pior. Já aí no próximo jogo já não pode contar com o atleta. Não, e o pior é que vai ficar dois jogos fora, né, porque ele já tinha tomado o terceiro amarelo, aí tomou o outro amarelo e o vermelho, então são dois jogos fora agora, vai fazer falta, é um bom jogador. Aí com um jogador a mais, o Sorocaba pressionou, fez um gol, mas o São Zé garantiu a vitória importante. E essa aí, numa possibilidade de brigar para o VAR. É, o Fábio Heinsberg está perguntando justamente isso, se essa moral, essa vitória dá moral para o restante da competição ou é uma coisa sazorosa? Não, eu acho que o time não é um time de confiança, não é um time que você possa, ah, eu estava vivendo um mau momento, agora ganhou e tal. É um time fraco, como a grande maioria da Copa Paulista. Mas é claro que venceu, jogou em casa, vai voltar a jogar em casa no próximo domingo contra o Grêmio Osasco, que é um time sub-20. E tem a semana inteira para trabalhar. Então, logicamente, sabe que se ganha no próximo domingo, pode até ingressar na zona de classificação. Anima, deixa uma semana mais leve, né? É, já o Taubaté ficou no empate aí, um a um, ainda continua na última colocação da tabela, em frente ao São Bento na próxima rodada, que será no domingo. Tem uma semana aí pela frente, mas está dureza, né? Está difícil, o time não ganha, o único time que não ganhou no grupo até agora é a Lanterna. Tem uma possibilidade de classificação quase nula, tem o segundo turno pela frente, mas vai ter que somar muitos pontos para tentar uma vaga, muito difícil, até porque o time não está progredindo. E outra coisa, não tem o campo. Quando você não tem o seu estádio, Andressa, não importa que seja Barcelona ou Taubaté, jogou fora do seu estádio, é difícil. Você tem que jogar em São Paulo, público não existe, e aí é muito complicado. Você não tem o apoio da torcida para poder ajudar um pouquinho. E a polícia também, que o time já é, a gente sabe, da fragilidade, as mudanças de técnico, esse negócio todo, e o Edmilson e Jesus estão tentando arrumar a casa. Mas também ontem não conseguiu ganhar como mandante, né? Ruim. Aí fica difícil. Vamos falar do Mantiqueira, segunda divisão do Campeonato Paulista. Esse um a um, esse empate, deu para garantir ou não, Antônio Carmo, a classificação para a próxima fase? A gente não tem a classificação aqui, Andressa, mas não garantiu não. O Mantiqueira, se ele tivesse vencido, ele garantia vaga. O detalhe é que ele tem, ele tem agora uma pontuação igual a do Barretos. Certo. Os dois se enfrentam na próxima rodada lá em Barretos. Só que se houver um empate e o Guariba ganhar o seu jogo, vai haver um triples empate e vai para o saldo de gols. E se ele perder, e o empatando ele se classifica, na verdade, se ele empatar ele está matematicamente classificado. Se ele perder, vai depender do resultado do Guariba. Aí o Guariba não pode ganhar. Sim, rapidinho, Campeonato Paulista de Futebol Feminino. As meninas da Águia fizeram 4x2 e agora podem perder por até 3 pontos de diferença no jogo de volta. 2 gols. É, como ganharam por 4x2, uma belíssima vitória do time Futebol Feminino de São José contra o 15 em Piracicaba. O time ganhou por 4x2. Então, no jogo de volta, sábado, 3 da tarde, em São José dos Campos, na D Paraíba, pode perder por 2 gols. 2x0, 2x1, 3x1, 4x2, que mesmo assim estará na final. Acho que a final não escapa mais uma vez, não. Vai estar lá. Tá certo, né? O que a gente espera. A seguir, Taubaté vence de goleada na Liga Paulista de Futsal e fica a próxima classificação. E ainda no programa de hoje, vamos falar de basquete, vôlei e muito mais para você. A gente volta já.